Peraí, aqui tá escrito vermelho em inglês, red Hã? Peraí Isso é verde, azul, ciano, roxo, amarelo A cor é azul, mas a palavra é vermelho Ah, quando não corresponder a cor, qual o nome da cor é o botão direito? Direito, 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 esquerdo, direito, baixo de TV Direito, esquerdo, esquerdo, direito, direito V V Você é uma criança que tá na frente de uma televisão Você irá usar sua inteligência para mudar Oh caramba Caraca, eu nem comecei o vídeo e já comecei a jogar Não, peraí Ah, Austrália E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu trago pra vocês esse jogo que Eu já comecei a jogar Antes de começar a falar com vocês Pelo jeito o nome do jogo é V Eu Pelo que eu entendi Quando aparecer o nome da cor O nome da cor E a cor com esse nome Foram iguais Eu clico com o botão esquerdo Tipo assim Quando aparecer a palavra blue Que é azul Em inglês E tiver escrito em azul É pra clicar com o botão esquerdo Aí se aparece tipo a palavra yellow Que é amarelo em inglês E tiver escrito em roxo Que é purple Eu clico com o botão direito Vamos começar esse jogo, vai Conectando a Oceania Ah, peraí Só pra saber A Oceania é o continente que tem A Austrália E a Nova Zelândia Calma aí então Direito Esquerdo Esquerdo Direito Esquerdo 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 Esquerda 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 Caramba Direito Esquerdo Direito Direito Ásia Conquista Esquerdo Direito Esquerdo Esquerdo Ah, mentira É direito Esquerdo Esquerdo Direito Direito Direita Direito, direita Tudo faz Direito Direita Ciano é azul Direito, direita Ah, é esquerdo Mano, esse jogo é muito estilo Super Hexagon Só que é com cores, né? Pô, mas Ciano é azul Calma aí Bom, será que dá pra... Vamos ver aqui Ah, eu vou tirar... Ah, eu vou tirar a sanzinha de TV Efeitos de glitch Vou tirar Ah, dá pra colocar... Dá pra colocar no... Vamos ver Quase dá pra colocar Opa Tem... Acho que tinha português Ué Português Ah... Vamos ver se português... Ué TV Ah, acho que é porque eu consegui... Des... Eu desbloqueei a... Ásia Quando eu... Eu... Eu tô na oceania Fica V Aí quando eu vou pra Ásia TV Vamos ver em português Meu, parece que em português é mais difícil As conquistas Vermelho Ai É incrível Eu consigo... Eu... Eu acho que eu vou conseguir mais fácil em inglês do que em português, gente Calma aí Direito Direito Esquerdo Direito Direito Esquerdo 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 Direito Direito Era Esquerdo Calma aí Eu vou colocar em inglês Porque... É, mesmo assim Em inglês Vai Vamos tentar De novo Tá Eu cliquei no Esquerdo Caraca Que jogo mais louco Calma aí Oh my Ai Porém Você tem que ser rápido É que nem Super Hexagon Só que com cores Ai Purple Calma aí Eu vou conseguir Mandou pra clicar Eu cliquei Ai É pra ir mais rápido Ah Caramba Dá mal tensão De jogar esse jogo Pera aí Pera aí Pera aí Ciano É azul E azul Não é ciano Tá Azul não é verde Isso eu sei Mas ciano É azul Tá Você quer ir rápido 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 Mas Você numa hora Vai errar Tá vendo Pera aí Conectando a Oceania Vai Ai Confunde muito Na hora de clicar Na hora de clicar O botão do mouse Pera aí Ah Não dá Não Quer dizer Dá Dá Mas Tem que se concentrar Muito Olha Vou tentar Sem o fone de ouvido Porque eu tô com o fone de ouvido No ouvido Vamos ver se sem a música eu consigo É Tanto um quanto o outro Vai dar mesmo Ok 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 Ah Entendi Quando aparece aqui Sinaizinhos demais Ali Na palavra Eu parei no Quirguistão Quirguistão É no É o Oriente Médio Fica na Ásia Ah Caramba Mano Pera aí Deixa eu colocar aqui o fone de ouvido De volta Só que agora Eu vou colocar o do Outro ouvido Eu tava com o do ouvido Esquerdo Ó Melhorei Quer dizer Eu tava com o do Eu tava com o fone No ouvido direito Agora eu tô no esquerdo Acho que agora melhorou Vamos ver Ai Ciano Mano Ciano é azul Mano Tá vendo que me confundiu Tava Azul Escrito em ciano E depois apareceu Amarelo Escrito em azul Ah mano Azul e ciano Confuge muito Ah Vamos tentar de novo Pera aí Eu vou ficar sem o fone de ouvido Porque Essa música aqui Tá me Distraindo Certeza Vamos lá Passei pra Ásia Vamos lá Não Clique aqui Aqui Clica Europa Europa ai bom consegui destraver ah quando eu estava quando eu passo de um continente para o outro eu posso começar desse daqui continente eu parei no azerbaijão azerbaijão é eu cheguei na europa mas a azerbaijão fica na europa eu acho que fica agora ficou de tv oceania eu ver a ásia é o t e a europa é o d falta a américa do norte américa do sul américa central ea áfrica a conquistas ásia oceania ásia europa cheguei a freqüência 20 freqüência 30 40 se termina oceania com 20 de freqüência termina a asa com 40 de freqüência estave modo sherlock holmes nem sei o que é opa chegue até chegue em chegue até o canal 10 com outra linguagem mas eu tava ah só ah eu mudei do português meu inglês e aqui a a a permanente a a ponta temporário e segunda chance temporário também continentes Oceania Ah, dá pra destravar A Ásia Não dá pra destravar a Europa? Quanto que eu tenho? Nossa, por um Então vamos lá Vou começar da Ásia? Pode ser então Olha, de cabeça pra baixo, mano Tu tá louco Clicar pra segunda chance Esse jogo não é tão Assim, tem que ter Velocidade e concentração Eu quero começar do primeiro continente Pra ter mais pontos Vamos lá Será que eu consigo enxergar em Em todos os continentes? Ah Eu aperto Eu apertei tantas Eu cliquei tantas vezes no botão direito Que eu Fui no direito e era o esquerdo Tá, vamos com calma Então, cada vez que eu clicar Assim, do tanto esquerdo quanto direito É um país do mundo Primeiro Primeiro são os países da Oceania Da Oceania Da Oceania são poucos Os que eu conheço é a... A... Como é que é o nome? Austrália Nova Zelândia A Papua Nova Guiné E tem acho que é a... Micronésia Da Oceania Eu acho que tem um país da Oceania Chamar de Micronésia Não tem? Kiribati Marshal Ilias Marshal Nova Zelândia Não, acho que não tem nenhum país Eu achava que tinha um país com esse nome Papua Nova Guiné Ah Minha frequência É ali, ó Nove Ah, por isso que eu tenho que ser rápido Senão acho que é... Vamos ver Ah Só... Quando eu começo a ir rápido eu erro Incrível Vamos tentar de novo Oceania Roxo Ah, isso era vermelho Vou começar de novo Ai Aquilo era verde Não é... Era... Não é ciano Ciano é azul Tá Vermelho não é azul E azul não é vermelho Ai Eu cliquei no direito Não, 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 não Pera, pera aí Vamos lá Ah Droga Cliquei no errado Não Não, não quero nas conquistas Dá pra desbloquear A Europa Dá É, então pela sinueta ali Dos continentes O próximo é América Dá pra destravar? Não E por último é a África Então são as três Américas juntos Norte, Central e Sul Vou começar pela Europa Vai Não quero saber Nossa, velho Ai você tá de brincadeira comigo Ai, inverte o controle Ai, caraca Então quando for certo É o errado E quando for errado É o certo Não, não Pera, pera Doce frequência Calma aí Roxo Roxo Ai, não era verde Aquilo era ciano Ciano é azul Eu não Qual que eu parei Qual país eu parei Luxemburgo Amarelo Azul Agora é o azul Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, que errado Não, calma aí Concentração Concentração É o principal Esse jogo Direito Não aperte Não aperte Ai Apareceu ciano e azul Escrito em azul Isso porque ciano é azul Isso porque ciano é azul Não vou parar de falar isso Ciano é azul Tá, mas ciano não é verde Essa eu errei Sem querer mesmo Inverte o controle Verde Esquerdo Ae Inverte os controles Direito Direito Ah E olha que eu tava indo Eu não tava indo tão rápido Ih, qual país que eu parei? Calma aí, calma aí Qual país que eu parei? Eu quero ver lá Macedônia É, Macedônia da Europa Direito Direito Ah Esquerdo Ai, tá vendo? Sinal É, controle Entendeu? Invertido Vamos lá Concentração É o principal aqui Ah, tá Quando for errado É o certo Quando for errado É o errado Ou é o certo Já nem sei Mas Vamos Vamos aqui Ah Meu Deus Esse jogo é Esse jogo é teimoso Mas Eu não vou desistir não Não aperte Ciano Isso é ciano Ai Caraca Parei em qual? Ah Não Acho que eu tinha parado na Itália Mas o máximo que eu cheguei é Macedônia Nossa Mas Eu quero muito Beleza Foi de propósito Vamos lá Ah velho Não pode aparecer A frequência Da televisão Vai caindo Quase que eu Fui Fui quatro vezes seguidas Calma aí Pra sair clicando Rapidão Controle Direito 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 Oh maldição Calma aí Ah Mano Não acredito É sério que eu não vou sair da Macedônia? Calma aí Não aparece essa palavra No Switch Será que se eu Não Não vou arriscar Eu vou começar da Europa mesmo É que pode ser mais difícil né Porque Na Oceania Da Oceania até a Europa Eu tenho mais pontos de frequência Mas vou tentar começar aqui da Europa mesmo Não Caramba Não aperta Faltou sete Sete países Pra completar Eu estou Na Espanha Estou na Espanha Boa Parei na Espanha Direito 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 Ah Velho Não Clica 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 América Cheguei a América Boa 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 Agora as letras Ficam misturadas Ai Não Calma Não Trump Donald Trump Presidente dos Estados Unidos Curacau Curacão Cheguei a América Ganhei mais alguma conquista Não Então tá LDTV Vamos ver aqui Dá pra Eu acho que agora Dá pra Estravar Ah Vamos começar da América Agora Dá pra Não Só dá pra destravar O último continente A África Só Quando eu chegar A África Quantos pontos eu tenho? Quantos? 69? Eu vou comprar Uma segunda chance Caso Eu seja bem perto De concluir A América Eu vou começar Da América Porque é onde Eu moro A Brasil Ai clica Ai Era ciano Se eu não clicar Eu Ué Travou? Ih Acho que tem que usar De qualquer jeito Ai Eu odeio Eu não gosto Quando aparece Esse Não aperte O botão Procurei um sinal Ah Direito De novo Ah Direito Esquerdo Ai Não Ah Paraguai Onde vende tudo mais barato Meu Deus Esse jogo É pra quem? Esse jogo É de chinês Mesmo Quase Quase Eu parei No Equador Né? Calma Ai Ai Era green Era verde Sim Calma Será que eu tenho Mais pontos Pra Ai Não tenho Só se Eu ganhar Pontos duplos Vamos ver Mas eu preciso Fazer bastante Pontos Agora Purple Tá Quantos que eu ganhei Nossa 11 Sério Consegui Clica 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 África Cheguei Cheguei África Vamos lá Bom Cheguei África Agora O jogo termina Na central Melancia What the fuck Botsuana Botsuana Fica Na África Certeza Agora TV Antiga Ou TV Bom Eu cheguei África Né? Oba Dá pra Dá pra Dá pra Quanto que Pra destravar 65 Então Eu vou ter que Começar a dar América Então De novo Vamos lá Vamos lá Eu tenho Que concluir Esse jogo Eu posso Errar? Posso Já errei Tantas vezes Que eu nem Me incomodo Vamos lá E tipo Como eu já Destravei A África Eu posso Assim Eu preciso Ser afobado Nem nada Mas eu não posso Não posso Deixar que a minha Frequência fique Tipo Abaixo de 10 Porque eu não posso Ficar enrolando Na hora de Clicar o botão Esquerdo Ou direito Ai Era o botão Direito Quantos pontos Eu tenho agora? 48 Falta 17 Para conseguir Destravar A África Sinal Eu perdi Todos Meus pontos Ah Tá Ah Só eu falar Que tinha voltado Eu perdi tudo E agora 55 Falta 10 Conectão da América Vai É incrível As palavras em inglês Eu consigo lidar Mais fácil Com as palavras Em inglês Do que em português É que eu já estou Tão acostumado Em trazer Jogos Para vocês No canal Assim Tipo Que praticamente Todos os jogos Não tem português Opa Consegui Clica 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 Parou Hahahaha Conectando a África Boa Ok Agora eu devo ter ganho Bastante pontos Para destravar Parei Shad Shad Ou Shad Vamos lá Aqui Continentes Destravar África A central O centro Das melancias Watermelon Central Não entendi Mais Vamos lá Conectando a África Tá Numa hora Eu ia errar Mas vamos lá Só falta Esse continente Para eles concluirem o jogo Vamos lá Ai Eu achei Que era verde Era o ciano Eu repito Ciano É azul Ai Era só Mais duas vezes Parei no Congo República do Congo Ai Botão direito Eu parei República Dominicana Do Congo Acho que é isso Essa Errei de propósito Porque eu estava Distraído Vamos lá Conectando a África Caraca Só apertei o botão direito Era o botão direito Qual o país que eu parei Não, não, não Peraí Peraí Qual o país que eu parei Da África De De Bolt De Bolt Eu não conheço Esse país Assim Tipo Mesmo a África Sendo um continente Pobre Isso não significa Que eu não deixo de conhecer Países africanos Principalmente Quando tem Copa do Mundo Eu conheço Marrocos África do Sul Madagascar Togo Egito Angola Líbia Se não me engano Líbia Acho que Arsênia Acho que é um país também Argélia Também é um país da África Tem alguns países Da África Que eu conheço Graças a Copa do Mundo E pra vocês Verem O quanto que eles Adoram futebol Direito Direito Esquerdo Ela Esquerdo De novo Era Purple Aquilo Qual Eu parei em algum novo Qual Qual Ilhas O que Ivory Costa Costa do Marfim Mais um país Que participa da Copa Viu Ai Eu quero conseguir Os pontos Vamos pra clicar Rapidão Tá Eu tô Eu tô no Do Centeno Eu tô no País 200 Que é o A Costa Do Marfim Não Era só mais um Ah Ah mano Não Eu tenho que conseguir Concluir Esse jogo Tá Isso eu errei Quer saber Eu já joguei tantas vezes Ah Segunda chance Eu vou querer Mas será que mesmo se eu errar Eu sou obrigado a usar A segunda chance Aí é meio Sem graça É meio injusto Clica 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 Tem mais Peraí que eu tô Vou colocar meu fone Ganhei? Opa Não tem nenhum país embaixo Então eu concluí o Jogo Ha 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 Jogo Concluído Mais uma Tinha Tinha mais uma conquista Aqui Não tinha? Aqui Compre todas as habilidades Agora Bom Já que eu concluí o jogo Vamos começar Da Oceania Que eu tô Vamos lá Começar Da Oceania Vai Pra fechar Esse vídeo Eu não quero usar Segunda chance Ah É só apertar Ask Que você volta Que você não usa Segunda chance Ah Sem graça Só porque eu ia concluir Cheguei a Ásia Ah mano Vai ser Vai ser difícil Fazer todos os continentes Numa Num speedrun só Olha Já erro Isso é Isso é incrível Mano Quanto mais eu erro Mais eu quero jogar Um joguinho viciante Olha Ah não Esse jogo Não tem o que falar É o super hexagon Com cores Você tem que Você tem que Você tem que associar A cor Da palavra Assim A cor Da palavra escrita Com o que a palavra Tá dizendo Por exemplo Blue Assim Tu tem que clicar Com o botão direito Por exemplo Botão esquerdo Do mouse Quando tiver escrito A palavra Blue Escrito em azul Já que blue É azul em inglês E botão direito É quando não Foi associado Tipo Digamos É A palavra Yellow Que é amarelo Escrito em verde Por exemplo Mano E ainda por cima Teó Que tu tem que Carregar Não sei o que O sinal Da TV Tu tem que Tu não pode apertar Uma hora O botão Tu tem que inverter Os controles O que for certo É o errado O que é errado É o certo Gente Bom é isso Esse Bom pessoal Então é isso Fim de mais um jogo Pra vocês V TV DTV LDTV OldTV Vai entender Boa rima Olha Esse jogo Parece ser chato Mas não é Quanto mais você erra Mais você quer Tentar acertar E eu repito Ciano É azul Bom pessoal Então é isso Espero que vocês Vão gostar Desse jogo Ou O TV Ou TV Ou V Só Tanto faz Se você gostou Desse jogo Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Pra ajudar Se inscreva no canal Caso você seja novo Se inscreva Seja muito bem vindo E por aquilo que pareça Esse jogo Está disponível Na Steam Gratuito Você pode baixar Sem medo Eu quero ver Se você consegue Concluir o jogo Nos 5 continentes De uma só vez Eu só consegui Concluir De um em um Agora eu quero ver Você concluir Eu quero ver Se você conseguir Concluir esse jogo Da Oceania Até a África Sem morrer Podendo usar O segundo A chance Se você conseguir Me manda um link De você Deutando esse vídeo Certo No link Dos comentários Certo Se você conseguir Deutar esse jogo Da Oceania Até a África Sem morrer Podendo usar Segunda chance Me mande um link Nos comentários De você derrotando Esse jogo Certo Como eu disse Que esse jogo Tem muito a ver Com Super Hexagon Vai estar com o link Na descrição Certo De Super Hexagon Um dos jogos Arcades Bem famosos De Terry Kavanagh Que eu já trouxe O canal até Para vocês Está no card Para vocês Agora Para a playlist Completa também E além de tudo isso Minhas redes sociais Vão estar tudo Na descrição Facebook Twitter Steam E The Vite Art Deixa eu começar A jogar aqui De novo Vai Bom pessoal Então é isso Vejo vocês Caraca Eu já errei Calma aí Bom pessoal Então é isso Vejo vocês No próximo vídeo E fui Segunda chance Tchau 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 Tchau